Vem do menino, versão brasileira, Van Maher. Ah, tem três lugares ali, ó. É, é muito longe. Por que você nunca traz os óculos? Porque eu não preciso. Ah, é? Então por que o oftalmologista receitou? Aquilo é truque. Eles fazem aquelas letras embaçadas só pra dizer que é o seu olho. Dá pra gente sentar? Não, 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 pula mais um, pula mais um, eu preciso do corredor. Por que sempre quer ficar no corredor, hein? Porque ele tem a próstata do tamanho de uma maçã e tem que fazer xixi a cada cinco minutos. Não tem nada de errado com a minha próstata, eu tenho a bexiga pequena, é genético. É por isso que eu acho que você é adotado. Não tinha graça quando eu era pequeno e agora também não tem. Pelo menos você podia esperar as luzes se apagarem. Eu tô com fome. Você quer um ovinho aí? Não. Fecha a tampa, esse fedor é insuportável. Qual o problema com os ovos? Pra mim são divinos. Por que que você não traz umas balas como qualquer mão de vaca? Eu tô em vantagem. Ainda tenho as sobras do último dia das bruxas. O que que você tá fazendo? Como eu vou beber refrigerante com rum sem rum? Pelo amor de Deus, você não pode trazer bebida pro cinema. Ah, mas você pode trazer essa caixa fedorenta. Onde você tá indo? Eu vou sentar ali. Ué, é o momento família. Eu gosto mais dessa família. Ai, droga. Tem que fazer xixi. Ah, droga. Olha o foco. Olha o foco. 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 Grande escolha de filme, Alan. Ai, me desculpe, mas foi recomendado por quatro em cinco críticos que não estavam bêbados quando viram. Por favor, eu só quero um sorvete. A gente precisa mesmo comprar, porque seu pai deve ter um no meio das calças. Ai. Nada. Conhece essas garotas? Mais ou menos. Quer falar com elas, filho? Alan, não seja idiota. Nenhum adolescente quer ser visto com o pai, principalmente quando o pai fede a ovo cozido, estragado. É, e adolescentes adoram ser vistos com tios bêbados e degenerados que sempre se vestem como se estivessem na fila do Epcot Center. Meu querido, me perdoe se eu sei me vestir. Gente, por favor, por favor, calem a boca. Oi, Jake. Oi. Não, bonita. Vocês estudam juntos? Claro que eles estudam juntos. Onde mais esse moleque ia conhecer uma garota assim? Ele tem outros interesses. Podia ter conhecido ela em qualquer lugar. Ele só tem dois interesses e não deve ter conhecido ela numa barraca de taco nem num banheiro público. Quer saber? Eu perdi a vontade. Vamos embora. Ei, ei, ei. Não vamos a lugar algum. Eu quero um sorvete. Por quê? Vai misturar com rum? Não. Um pouquinho de licor de cacau. Essa bebedeira, eu sinto pena de você. Não precisa não. Eu bebo por sua causa. Ah, se não fosse por mim, você já tinha se sufocado em vômito há anos. Não precisa se gabar. Eu vomitava dormindo muito antes de você entrar na minha vida e depois que você morrer, eu vou continuar vomitando. Próximo, por favor. Ah, legal. É, eu queria dar uma provadinha no de maracujá. Deixa eu ver. É, no de banana. Ah, talvez um pouquinho do de nozes. Pede logo duas bolas de tutti-frutti e fica feliz. Vai querer o quê, Jake? Uma morte rápida e sem dor.